Tempo instável desde a madrugada da quinta-feira, com condições de tempo severo em Santa Catarina. Os temporais, com fortes rejadas de vento, raios, chuva intensa e granizo, começam pelo Grande Oeste desde o início da madrugada e se estendem para as demais regiões do estado no decorrer da manhã e da tarde. O risco é moderado a alto para ocorrências relacionadas às condições do tempo, especialmente nas cidades que ficam no Extremo Oeste, Oeste, Meio Oeste, Planalto Norte, Litoral Norte e em localidades do Vale do Itajaí próximas a estas áreas, conforme o aviso emitido pela Defesa Civil de Santa Catarina. O vento, com direção de Nordeste a Noroeste, se intensifica, ficando com velocidade média de 20 a 30 km por hora e rajadas que variam de 50 a 80 km por hora. Pontualmente, podem chegar aos 100 km por hora. Com isso, o risco é moderado para ocorrências relacionadas aos ventos. As temperaturas mínimas variam de 10 a 13 graus nos planaltos e ficam de 16 a 19 no restante do estado. À tarde, as máximas variam de 15 a 20 graus nos planaltos ao litoral e entre 21 a 26 graus no Grande Oeste. Acompanhe as atualizações diárias e os boletins de previsão do tempo e os avisos e alertas emitidos no site e mídias sociais. Para receber os alertas da Defesa Civil por SMS, envie de seu celular uma mensagem de texto, sem custos, para 40199, com o número do seu CEP. Da Defesa Civil de Santa Catarina, meteorologista Victor Meirelles. Defesa Civil, somos todos nós! Defesa Civil de Santa Catarina